Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Hoje viemos a ouvir os palpites das pessoas de Portugal sobre Benfica e Aves. Quem é que vai ganhar? Benfica. E porquê o Benfica? Porque é o Benfica. Nós somos um Benficista. Sou completamente, obviamente. Dois de Benfica e um de Aves. Nós já demonstramos ser uma equipa forte, então eu acho que isso vai continuar. Eu acredito que vão ser marcados seis golos. Benfica ganha 5-1. 3-1. Ah, vai ganhar o Benfica. Como é óbvio, vai ser o Benfica e vai ficar 2-1 com dois golos do Vinícius Júnior. É pá, eu nem preciso fazer perguntas. Tenho, tenho certeza, o jogo é na luz, vai ganhar, de certeza. Vitória do Benfica. Porquanto, 3-0. Claramente o Benfica. Eu acho que é o Benfica, acho que ele tem mais oportunidades e mais chance de ganhar. É para não dizer 10-0, só porque parece mal. As equipas que mais para baixo estão, dão sempre mais luta. É do Benfica que vai marcar esses três golos, que eu não sabemos, mas vai ser do Benfica. Pizzi. Pizzi? Gostas do Pizzi? Gosto. Benfica, 2-0. 3 para o Benfica, 1, pavos. O Benfica, em princípio, vai atacar bastante e vai jogar agora com a motivação extra. Temos jogado mal ultimamente. O Pizzi. Os dois? Sim, e então? 1 ou 2, não muito mais que isso. 3-1. Faz lá e olha. Sim lá. E o Benfica está bastante motivado. As pontas de lança, o Vinícius, de certeza, se vieram ouvir que vai entrar e vai marcar. Vinícius, marca 2. Ganha 2 a 0 o Benfica. No final da primeira parte está 1 a 0 para o Benfica. Talvez 3-1. Pizzi e... Essa é difícil. Seferovítos, os dois. Carlos Vinícius, os dois golos e Pizzi. O Pizzi, em princípio, é aquela mais segura. Então vai, vai ser o RDT, que finalmente vai aparecer. Vai ser um golo também do Servi e o Ruben Dias. Epá, e tu és um comentador, ouve. Talvez Pizzi? Pizzi? Não sei. Então é assim, quem vai marcar. Nós não sabemos os nomes, mas, spoiler alert, vão ser do Benfica. Não estavam à espera desta. O Avos vai dar luta. Eu acho que não. O Avos não está bem. O Avos encontra-se mais abaixo da tabela. Acho que, supostamente, o Benfica vai controlar o jogo, mas nunca sabe porque é futebol. Tu e do Avos, quem é que vai marcar esse golo assim, coitadinho, por onde fica ali a meio do caminho? É um autogolo do Ruben Dias. Ok, essa foi má. Ao intervalo, vai estar um zero. Então está um zero. Um zero. Zero igual. Dois zero para o Benfica. Dois zero. Um zero. Um zero para o Benfica. Não sai daqui, daqui ninguém me tira. Eu que é pessoal do Avos e aqui vou ficar. Como é que é? Alguém vai aparecer, não vão aparecer. Bolas pá. Benfica, Avos, quem é que vai ganhar este jogo? O Avos. O Avos. Por que o Avos? É só para o Benfica não ganhar mesmo. Ui. Um zero chega. Quando o Benfica marca golo. Goool! Eu não posso fazer aqui para a gente, para a câmara. Força Benfica rumo ao bicampeonato. Golo! Benfica! Golo! Boa! Que bonito! Depois a bola chega perto da baliza. E tu começas a ficar nervosa. Levanta-me, meto-se meus braços no ar. Caso seja golo, dou o gritinho do golo. E é golo! 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 Quando marca a Juventus, é mais forte. Golo! Gool! Gool! Só sorrimos. Vai ser até rir. Então vá feliz, mas descansada da vida. O jogo começa agora. Já sabes, podes ver todos os golos e resumos do nosso site em redes sociais. Subscreve, põe um like. Partilha as emoções do futebol. Tchau, tchau, tchau.